Música Aי can sucha Que creu que cê pôr a prai Ais O que você acha que você gostou de fazer isso? Você é uma pessoa que não me engança? Você é uma pessoa que não me engança? Você conhece alguém que você conhece? Você conhece alguém que você conhece?